Números alarmantes de suicídios e casos de automutilação entre jovens levaram a Câmara a discutir ações de prevenção ao sofrimento psíquico entre os jovens. Projeto aprovado nesta terça, altera a legislação para incluir propostas escolhidas por um grupo de trabalho criado ano passado, especialmente para debater este assunto. Um assunto tão sensível, quando nós pedimos que fosse criada uma comissão para analisar o que está acontecendo com a nossa juventude. Nós estamos com índices altíssimos de suicídio de crianças entre 11 e 13 anos, a automutilação. O texto, que segue agora para o Senado, propõe, entre outras ações, capacitação dos educadores, participação dos próprios jovens na promoção da saúde psíquica, prioridade de atendimento para os tentantes e prioridade na avaliação de denúncias em mídias digitais. Nós temos que falar cada vez mais sobre saúde mental. Não pode ser tabu. Nós precisamos salvar vidas. E nós precisamos cada vez mais que o poder público, que as entidades, tenha um olhar especial sobre a saúde. Esse assunto de saúde mental, que sempre foi um tabu na nação como um todo, já sofreu grandes avanços nessa legislatura. Para aqueles que talvez se lembrem, já aprovamos, por exemplo, a lei que criminaliza aquelas pessoas que, de alguma forma, fomentam, estimulam a automutilação. Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. A matéria segue agora para o Senado.